E aí rapaziada do canal RIPA RETIFICA chegando com mais um vídeo para vocês Bom rapaziada, hoje eu estou com chapéu de couro para estar representando nosso nordeste nosso nordeste tão querido, quente para caramba, mas é querido assim mesmo Vamos lá rapaziada, atualizando mais uma vez para vocês o cabeçote do motor do jet motos preparações, o motor do corrida proibida Quem acompanhou os stories aí viu que enfrentei um problema aqui grande, mas graças a Deus resolvi Sou brasileiro, não desiste fácil não Então vamos mostrar aqui, não olha a bagunça que tem limalha para tudo que é lado Bom rapaziada, já fiz aqui, cadê aquela porosidade, aquela contaminação que tinha, não existe mais Pronto, já fiz aqui aproximadamente as medidas das sedes de válvula As medidas dos guias não estão finalizadas porque eu prefiro fazer assim Para que se eu precisar resolver, dar mais um ângulo na furação dos guias, eu tenho como fazer Por exemplo, aqui está arriscado, rapaziada, aqui está arriscado todo É o 95mm, não é 96, o pistão é 96, mas aqui eu risquei com 95 Aqui a sede de admissão, se eu não me engano é 48, e a de escape é 45, se eu não me engano Ainda vou tirar essa dúvida com o jet Então, a sede já está bem próxima aqui, já ficou na medida certa Aqui eu só tenho 1mm para me tirar aqui, mas já está na medida exata a cor da minha mão Aqui ela saiu do raio do pistão Só que eu coloquei 15 graus e 15 graus aqui, certo? Aqui merecia eu ter colocado 16 na de escape 16 graus, que ele afastava um pouquinho A princípio eu iria colocar 14 Se eu tivesse colocado 14 aqui, tinha dado um problema maior Então, vou manter a admissão 15 E aqui eu consigo colocar para 16, certo? Aí ela vai afastar mais um pouco para dentro Então é isso Resolvido o problema da contaminação que tinha no cabeçote Agora Agora é só resolver esse problema aqui do ângulo Colocar mais um grau E já fazer a furação do guia Colocar o guia no lugar Colocar os guias no lugar E em seguida Fazer a sede A câmara de combustão Eu não vou estar fazendo muita coisa Porque o jet é quem vai estar fazendo A câmara na taxa que ele quer E assim que eu fizer Aliás, eu não posso fazer a sede Antes de fazer a furação do duto de admissão e de escape Não posso fazer isso antes Não posso fazer a sede antes Eu tenho que fazer Eu vou fazer um furo aqui de 25 milímetros Que também é ele, é quem vai estar finalizando Os dutos Né? Mas Graças a Deus O problema da Da contaminação já foi resolvido Né? Eu estava preocupado com essa contaminação Desse cabeçote E falta fazer aqui O assentamento das molas Né? O assentamento aqui da torre Vou dar uma corrigida Porque provavelmente Provavelmente O calor que ele sofreu na solda Possa ser que tenha Empenado um pouco Mas está aí Vai ter que ser feito um frange Para o alinhamento da corrente Se afastar aqui Do cabeçote Mas já está Deixa eu colocar aqui um Colocar uma válvula aqui Para vocês terem noção Deixa eu dar uma pausa aqui Eu já volto Bom rapaziada Coloquei uma válvula aqui Para vocês terem uma noção O alinhamento Certinho com O balancinho Certo? Certo? Batendo certinho Que é o importante Tem que estar com o comando no lugar Certo? Tem que estar com o comando no lugar E você vê aqui Olha lá A válvula Certinho Certinho Agora vamos ver A de escape Vamos ver a de escape É Tem que tirar esse balancinho aqui Tirar esse balancinho aqui E colocar no de escape Mostrando tudo para vocês Não deu para me mostrar A usinagem Da furação dos guias Porque Eu sozinho Fica complicado Fica complicado De fazer O serviço E filmar ao mesmo tempo E também Eu não quis filmar Para não perder Para não perder A minha concentração Eita Eita Coloquei o balancinho errado Para não perder a concentração Galera Porque É um serviço Minucioso Se eu errar Qualquer coisinha Aí bota o serviço a perder Eu não quis filmar Como eu estava só Não quis correr esse risco Porque se eu Se eu Errasse Eu teria que fazer Todo o processo Novamente De encher Encher o cabeçote Aquele moído Está aí Rapaziada Certinho Certinho Batendo certinho Certo Pronto O principal é isso O restante A gente Tenta dar uma corrigida Se apresentar Um outro Probleminha A princípio É isso aí Beleza Então Deixar aqui Vamos embora Para casa Denudar Aqui o compressor Descansar um pouquinho Porque eu só tenho O resto do domingo Para descansar Ir para casa Tomar um banho Relaxar E Postar esse vídeo Para vocês Postar esse vídeo Para vocês Para manter vocês Atualizados Velho Hoje Foi uma Trabalhada Monstra Monstra mesmo Trabalhei Trabalhei Que nem burro De carga Hoje Mas é isso Se não gostar Velho Não faz Se não gostar Não faz Não adianta Querer fazer Apenas por dinheiro Tem que gostar Se não gostar Não faz Porque o trabalho Que eu fiz hoje Nesse cabeçote Foi grande Mas é isso Rapaziada Tamo junto Um abraço A todos vocês Um cheiro no oi Comentem aí O que vocês acharam Do cabeçote E Se Deus quiser Amanhã tem mais Valeu É isso aí Tamo junto Sempre Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau